Mais uma vez eu voltei do mercado e eu vim mostrar tudo que eu comprei pra vocês. Vamos lá. Primeiro, essa é Stress Ball. Vamos abrir. Abrir e vamos apertar. Meu Deus, é muito boa. Perfeita, amei. Próximo. Outra Stress Ball. Vamos abrir. Vamos lá. Gente, é muito boa. Muito boa. Próximo. Esse esquilinho é muito fofo. Próximo. Aqui. Outro Simple Dimple. Vamos abrir. Abrir e vamos colocar o chaveirinho. Coloquei. Primeira. É bom. Olha, é muito bom. Muito bom. Opa. Essa é Stress Ball. Vamos abrir. Vamos lá. Ai, ela é muito boa. Ela é que nem uma minha de tomate que eu tenho. Depois eu mostro pra vocês. Próximo. Opa. Essa outra é Stress Ball, que eu tô mais ansiosa. Porque olha isso. Ela fica... Vamos lá. Vamos abrir. Tá, vamos lá. Meu... Meu Deus do céu. Caramba. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Gente. Olha isso. Você consegue modelar ela. Olha isso. Meu Deus. Amei demais. Próximo. E última, eu acho. Puppet. Vamos abrir. Vamos ver. Eu escolhi esse formato bem diferente. Amei. Vamos lá. Ó, ele é muito bom desse lado também. O silencioso. Vamos ver do barulhento. É perfeito. Meu Deus, eu amei demais. Eu vou fazer um ASMR agora. Calma aí. Muito bom. Eu amei tudo e não venho me julgar porque eu comprei com o meu próprio dinheiro. Então foi isso. Tchau. Tchau.